Raio Fera Bicho tá arrumadão aí Só pode ser um retrovisor ali Pode puxar Pelo putadento aí Pode puxar Dá um toquinho que o cara acorda Bora, bichão Ih, vai pegar o para-choque, cara Vou ter que mexer nessa prancha Tá, você aguenta? Bora ver Pra cá Do meu lado Será que aguenta o para-choque? Você aguenta? Aguentou, aguentou Cê tá doido, hein, tubarão? Vou pôr ele nem nos coxas Cê tá doido, hein, tubarão? Tchau